O seu discurso é muito simplista, em cima do eu prendo, eu arrebento e mato. Como é que o senhor vai unir uma Constituição que existe nesse país com essas suas ideias? É ativo da pergunta daquele esquerdista da perfeição hipotética. Paz e amor. Vamos mudar a regra aqui. Pombinhas brancas, lencinhos cor-de-rosa e continuar fazendo o que o PT, o PSDB, esse governo sempre fizeram. Vamos resolver na base de beijinho. Ponto final. Então, hoje em dia eu tenho um apoio de um tom de 40% da garotada de 16 e 24 anos. A garotada está se libertando da perfeição hipotética, da utopia, da mentira da esquerda. Eu tenho certeza que a maior preocupação de vocês aqui é se o seu filho está vivo em casa agora. Tenho certeza disso. Eu tenho cinco filhos. Eu peço a Deus para que eles não partam na minha frente. Só isso. Se depender dessa turma, dessa esquerda do Brasil, desses discursos fáceis, nós vamos continuar chorando nossos filhos. Na Indonésia, a violência chegou a tal ponto que ele aprovou leis, aprovou leis, que eu quero falar lei. Pode ser até simplista, mas tem que estar na lei. Ninguém quer ser ditador aqui e nem nunca tivemos ditadura no Brasil. Está certo? Eles quiseram implementar a ditadura no Brasil. Chegava o dia na Indonésia de ter 400 vagabundos mortos. 400. E resolveu o problema lá. Vamos esperar chegar a esse ponto? Olha as drogas aí. E Fernando Henrique XII quer liberar maconha. O PSOL diz que liberando as drogas acaba com a violência no Rio. A política de desencarceramento nesses caras são vítimas da sociedade, politicamente correto. Vamos dar outra chance. Dá para matar a tua mãe, a minha não. Ou a gente vai para a pancada também. E não é discurso simplista. É realista. Não me acuse de ser simplista. Mostre como fazer sem ser da forma que eu estou propondo.